Eu odeio esse novo meme da internet, gente, olha. Jogou no lixo, mas esqueceu que na lixeira estava escrito reciclável. Na minha lixeira não tinha esse nome reciclável não, gente, entendeu? Tô até hoje, tô até hoje nessa lixeira, me jogaram uma lixeira de bosta. Só bota, tô esquecida lá. Cadê esse nome reciclável, gente? Eu odeio esse novo meme, aí bota aquelas fotos bem feias, aí quando eu depoço a pessoa bem linda, eu não posso fazer isso, porque o meu depois é pior do que o meu antes, entendeu? Se eu botar o meu antes, se eu botar o meu depois, é pior. O meu depois é pior que o meu antes, entendeu? No meu caso vai ser, me jogou na lixeira e não tinha o nome reciclável. Quem era ela? É a Malu, é? Olha o irmão do Malu, gente. Mulher, ela tá se maquiando, ué. Mulher botando iluminado. Mulher de jeep, eu não me conformo. Olha aqui. E elas vieram atrás de quê? Ô, Davi, não é isso não. Só falando essas coisas. Olha a Verusca, cadê Malu, Verusca? Cadê Malu, mulher? Cadê Malu, gente? Eu disse, linda, rica, bonita e famosa e cancelada. Cancelada de onde, mulher? Mulher, já foi varado? Olha a minha como tá mostrada. Miga como tá bonita. Tava gastando dinheiro, não foi? Agora, sobrou pó ainda. O quê? Com a cara branca. Vamos pra agachorcionamento? Ô, mulher, eu tô vindo de lá. Vamos, mulher. Tô cansada. Ô, mulher, vamos. Olha a mãe dela, gente. O que ele fez dos cabelos? Tá com inveja de tu? Cadê? Comprou o quê tu, hein? Abre aqui da vez. Foi tão caro, eu acho. Não foi, menina? Não tirou os três, você ainda tem. As mais ricas da vida é a internet. Taís e Malu. Não, mamãe. Taís e Rei Costa. É, não. Você também, que você é antiga, gata. As mais ricas da internet. Malu, Taís e Teixeira. Lucas Albert. Davi e Matheus. Uma bônus que só agota serena. Não, mulher, não. Foi não, mulher. Olha, isso aqui tá roubando na prefeitura do Novo Lino. Olha, mas quando assumir, coitada, vai... Isso aqui dá rachando. Mulher, a roupa chega pra... A roupa chega pra alguém lá, Davi. Ô, Davi. Amiga, vem cá. Já que tu veio com o dedo podre pra macho, tu não dá certo com o homem. Por que tu não vira sapatão? Amiga, não dá, não. Dá, mulher, não é não, Davi. Eu gosto de sapatão, nenhuma passa. Mula também. Cheia de veia. Cheia de veia. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer sair na minha motinha? Inha, inha, inha. Tu quer boa menina, mano? Corta. Não precisa ligar aí. Vai, fala. Quer falar de quem já, Davi? Não, mulher, eu vou falar de ninguém já. Gente, da última vez se envolveu numa fuxicalha. Tão da mula, acho que... Não, mulher, é pra falar de ninguém não. Sem resenha, porque é uma coisa... Daquele teu macho que tava... Olha, chamando tudo de feio, olha. Sério, amiga, tu tá... Perfeita. Você é mais bonita aí, ou ela? Não, responda. Porque pergunta, hein? Fim slip-o, foi, amiga? Tu é, amiga. Ah, foi. Foi mesmo. Cadê a minha frente? Olha. Tu é o meu marido não, filma. Oxe, filma sim, gata. Muito lindo. Oxe. Como é? Desce, menina. A outra tá trancada. Por quê? Vem, amiga. Vem pra cá. Fica aí dentro do carro. A bichinha ficou toda descabrilhada Cadê ele, o babado O babadeiro O lacrativo E Rony tá ali E Clara tá aqui E Clara tá aqui Rony tá aqui Clara tá aqui Babadeiro tá aqui Tatatata Amiga, olha gente Nem esse pé de coqueiro tinha Ela botou esse pé de coqueiro na foto Ô Lucas Ela botou até pé de coqueiro Lucas, minha foto A foto tava de dia Bota de noite Era assim não, gente Era de dia Botou de noite Repara Aí o Lucas se apaixonou Por essa da foto É, não Mas ela é linda pessoalmente Né, Lucas? É a mesma coisa, né? É, é, gente Ela é linda Olha a maluca O invejo, olha É não, amiga Aqui é a outra do outro lado Editando Olha Minha gente Posta a verdadeira de vocês É verdadeira, amiga É a cor, mulher Não, você mudou tudo Você botou mais peito Você emagreceu a cintura Não, minha filha Só foi isso, mulher Só uma coisinha Convidou a Davi Ele tá falando a todo mundo Dia 12 de... Dia 12 em Aracaju Em Aracaju Eu vou filmar, gente Porque ele é esquecido, vai Dia 12 Manda lá filmar Tá toda maquiada a gaga Poxa, vocês Eu já botei no meu Tá ligado de lugar com atração Amigo Amanhã já consigo Amanhã já consigo Mas já tem certo, já Já tem certo Já Dez uma, Lucas Só uma, rapaz Uma? É Vocês gostam muito Eu canto a música Canta a música, é Eu sei, eu sei Porque eu já vi Eu posso cantar Eu sei uma Ei, aqui Ó, pro meu Oi, amiga Ei, amiga Curte e comenta aí Gente, ó Ajuda aqui, amiga Curte e comenta aí Curte e comenta aí Ei, curte e comenta Lucas Ô, gente Vai, Malu Bora Coloca aí Bora, bora Coloca aí pra curte e comentar Curte e comenta aí Vai, cadê Bota no teu Tá comentando Tá comentando Todo mundo Comentou 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 É, rapaz É, rapaz É, pra curtir e comentar Foda com ela Viu, gente Todo mundo Por favor, velhinha Ajuda aí, gente Gente, olha só Que eu tô aqui Ó, ó, ó Me rir Gulegule A gente tá de bocuda A gente se vê esse contexto, amiga Vai engolir a câmera Do seu celular Coitado Esse é recalcado, né É invejoso A gente se conheceu há muito tempo, né Ela foi pro meu show Tchau, peraí Ela foi lá pro show Não foi, amiga Foi A gente se conheceu do show A gente conversava antes, né Ela me prechou Duas roupas Que não devolveu, né Tava devolver, né A Davi também Eu tô com bora A Davi, a roupa A roupa, Davi A roupa, Davi A roupa Viu, vamos Vai embora Já vai embora Tchau, beijo Tchau, meu amor Tô de sucesso É uma pessoa maravilhosa, gente Beijo Davi, a roupa da menina É rico, mostra aí Ele que tá com a barriga É LED É LED É LED Carabora